Aí vem a cobrança, com a seleção brasileira, a torcida se manifesta por aqui, a bola lançada para a área, passou por todo mundo, o Alisson foi lá, estreando na seleção brasileira, num jogo importante. Está fazendo um ótimo campeonato brasileiro, diga-se de prazer. A bola para a área, e a cabeça no centro do gol, o Alisson faz a defesa, não pode deixar cabecear assim sozinho ali, tranquilo, no meio da área, vamos lá vendo o Alisson se posicionando. Vem escanteio, vem embora para a área brasileira. São sempre cinco venezuelos, para eles levam o perigo nessas aviadas aéreas, mais uma vez, a cabeça no centro do gol, o Alisson faz a defesa. E o Lucas Lima é chamado, a torcida ficou na esperança de que fosse o Cacá, e o Lucas Lima foi chamado. Aí vem cruzamento, vem bola para a área, olha o gol da Venezuela. Santos com a Venezuela, gol, Santos com a Venezuela, falha, seguidamente a defesa brasileira, na sobrança de escanteio. Outra vez o topo de cabeça, e aí o Santos chegou, para complementar todo o cruzamento na área, tem tido o topo de cabeça do jogador da Venezuela. E outra vez, e dessa vez o Santos entrou ali para complementar. E no momento da alteração, Oscar saindo. Oscar saindo, confirma a entrada para mim. Ah, o Lucas Lima que você havia visto correndo. 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 Tchau.